Tentativa de homicídio foi registrada hoje pela manhã em Sinop. Um homem foi baleado com cinco tiros efetuados de uma pistola. Confira agora na reportagem de José Carlos Araújo. Imagem triste, né? Olha, é o mundo do crime, é o mundo da criminalidade. Você comigo? Você também aqui, por favor. Vamos lá, roda aqui, vai. Tentativa de assassinato foi registrada esta manhã pela guarnição do corpo de bombeiros e também a polícia militar na Avenida do Zingás, com Rua das Morangueiras, no Jardim das Violetas. Esse homem encontrado nesta posição, de acordo com a guarnição, teria levado pelo menos cinco disparos de arma e possivelmente uma pistola. Ele ainda estava com vida. A informação é que ele chegou a explicar para o corpo de bombeiros que alguém teria disparado contra ele, mas não disse quem exatamente. A polícia militar também foi acionada e acabou indo ao local para registrar o boletim de ocorrência como tentativa de assassinato. Esse é o momento em que a guarnição chega ao local para fazer o atendimento do rapaz. Esses foram os procedimentos realizados no local. Logo após ele ser atendido, ele foi encaminhado para o hospital regional. O sargento Ribas, que comandava a guarnição, disse à nossa equipe de reportagem que a situação de saúde do rapaz é grave. E por isso, uma equipe médica está tomando todos os cuidados necessários no hospital regional para onde o mesmo foi encaminhado. Os procedimentos no local foram acompanhados pelo cinegrafista Gilson Carlos e também toda a movimentação ali na Rua das Morangueiras, com em gás, no Jardim das Violetas, na manhã desta quinta-feira.